Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando e hoje nós vamos dar uma aula sobre descrição das lesões fundamentais. É isso aí pessoal, hoje nós vamos dar sequência então àquela série que nós tivemos, que está ali no canal Clinicando, chamada Série Lesões Fundamentais. Ou seja, você primeiro aprendeu quais são as lesões fundamentais, os conceitos que envolvem esse capítulo e hoje nós vamos falar sobre as descrições das lesões fundamentais que vocês aprenderam no módulo anterior, ok? Então quem não viu ainda essa aula de lesões fundamentais, clique no link da descrição desse vídeo para você assistir primeiro lesões fundamentais para agora aprender a descrevê-las, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve fazer para começar a descrever uma lesão. Primeiro a identificação dela, ou seja, vamos identificar qual é a lesão fundamental. E aí vale lembrar, nós temos lesões por aumento de volume ou intumescências, nós temos lesões brancas em termos de aumento de espessura e cor, nós temos as lesões de perda de epitélio ou solução de continuidade, né? E nós temos ainda um outro de outras mais lesões fundamentais. Então, alguns exemplos de lesões fundamentais que a gente vai ter que aprender a descrever. Nódulos, pápulas, vesícula, bolha, úlcera, erosão, fissura, suco, membrana, placa e assim vai, né? Tem aquelas outras categorias também como fístula, pústula, abscesso, crosta e assim vai, ok? Então, quem não viu essa aula, aqui na descrição do vídeo tem o link, ok? Lesões fundamentais. Então hoje vamos aprender a descrever. Primeira coisa para você descrever uma lesão é falar qual é a lesão fundamental. Primeira coisa, comece sempre com a lesão fundamental. Então, se for um aumento de volume, você vai colocar, ah, nódulo, né? Ou pápula, ou bolha, vesícula, depende do conteúdo. Então, sempre comece a descrever uma lesão com a sua lesão fundamental. É uma regra, ok? Fica mais fácil para você descrever o resto. Segunda, ou segunda item a ser preenchido, segundo item. Forma da lesão. Então, você vai dar um formato geométrico para aquela lesão, ok? Então, forma geométrica. Lesão globosa, ou forma de globo, ou circular, arredondada, oval, triangular, quadrangular, trapezoidal, linear, né? Então, todas essas alterações que a gente vai encontrar, tenta sempre atribuir uma figura geométrica a ela. E se você não conseguir fazer isso, esgotou todas as possibilidades de você enquadrar aquela lesão em algum formato geométrico conhecido, provavelmente o formato dessa lesão é irregular. Você não consegue associar nenhuma forma geométrica a um formato irregular, ok? O terceiro item que a gente deve fazer é falar a sua localização. Ou seja, inserir o contexto dessa lesão em que região do corpo ela está, né? Então, você começa descrevendo a anatomia, né? Lembrando que a anatomia vai te favorecer, dar os nomes das estruturas onde a lesão está inserida. Então, você vai ter que usar termos anatômicos, tá? Então, você vai utilizar a nomenclatura anatômica, você vai tentar precisar mais ou menos onde a lesão está. Se você não conseguir, vamos supor que ela está no meio da mucosa julgal, né? Poxa, então, você não vai colocar só a mucosa julgal. Então, você pode dar uma referência. Põe centro da mucosa julgal, ou próximo à comissura labial, ou próximo à papila parotídia. Então, tenta sempre usar uma referência anatômica para você fazer com que quem estiver lendo uma ficha entenda bem onde está a lesão. A distância da lesão em referente a outros pontos anatômicos também pode ser usado, né? Para você referenciar a posição da lesão. Lembrando que aprender a descrever a lesão é extremamente importante para você facilitar a comunicação entre os profissionais e também na hora de anotar na ficha do paciente, na ficha clínica do paciente. E isso é um documento legal, né? Que pode ser usado aí no futuro. Então, você tem que documentar tudinho, direitinho, com nomenclatura certa. E você também pode usar a descrição de lesão para você ter uma ideia se aquela lesão mudou de tamanho, se ela mudou de local, se ela ficou maior, extensa, pegando mais áreas anatômicas do paciente. Então, a descrição de lesão é de suma importância. Outro item é dimensão da lesão. É tentar dar em milímetros o tamanho dessa lesão. E se ela for, por exemplo, oval. Se ela for oval ou circular, você pode até usar o diâmetro como referência. Em geral, em milímetros. Então, você vai precisar, precisar no sentido de se tornar preciso, né? Claro que a gente não tem uma régua no olho em milímetros para você olhar a lesão e já saber direitinho quanto ela tem. Então, sempre nesse item, você vai usar valores aproximados, né? A gente escreve na ficha aproximadamente tantos milímetros de diâmetro, né? Quando você tem uma lesão de forma, assim, onde ela é mais alongada do que alta, né? Ou ela tem, mesmo que seja duas dimensões, né? Altura e largura, né? Sempre utilize aquele termo de maior eixo e menor eixo, né? Por exemplo, você tem uma lesão ovalada. Ovalada lembra um pouco de uma elipse, né? Então, ela é mais alongada do que larga, ok? Para isso, você não vai usar diâmetro, porque o diâmetro pressupõe que a lesão toda, ela tem um diâmetro igual, um raio igual, né? Então, você, quando tiver uma lesão mais alongada, você vai usar o termo no maior eixo, ela apresenta tantos milímetros, e no menor eixo, ela apresenta tantos milímetros. Então, sempre usar essa nomenclatura de maior e menor eixo para facilitar a sua descrição, ok? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma língua, onde você encontra uma lesão, uma alteração aí tecidual importante, né? Então, primeira coisa que eu falo para aprender a descrever a lesão, é você apresentar o nome da lesão fundamental. Qual é a lesão fundamental que você acha que tem aí? Então, nós temos aí uma úlcera. Uma úlcera é uma perda epitelial, que envolveu o tecido conjuntivo, né? E ela é num formato alongado, né? Olha só essa linha pontilhada aqui em volta, sugere todo o contorno dessa lesão. Então, se você consegue enxergar um contorno e atribuir uma forma geométrica a ela, você conseguiu descrever a forma da lesão. No caso aqui, você pode colocar elíptica, né? Ou até mesmo ovalada, né? E você percebe também nessa alteração que ela tem mais comprimento no seu maior eixo e o menor comprimento no menor eixo. Então, você vai utilizar essas referências, né? Em milímetros, para você dar o tamanho da lesão. Então, você tem no maior eixo, por exemplo, aqui, pode ser colocado 3 centímetros, 4 centímetros, né? E no seu menor eixo, 2 centímetros, mais ou menos, né? Se quiser transformar para milímetro, tudo bem. A gente só usa para milímetro quando a lesão é muito pequena. Quando ela já passa aí de centímetro, a gente pode usar o centímetro como referência. Essa lesão, depois que eu falei aí, você tem que prestar atenção agora nos limites. Então, outro item agora, limites da lesão. Limites é quando você tem uma lesão muito extensa em que ela transgride algumas referências anatômicas, né? Então, ela vai passar de um limite para o outro anatômico. Então, geralmente, você usa limites para lesões extensas que acabam invadindo outras regiões anatômicas, tá? Bom, e vamos falar então agora de coloração. A coloração é importante para a gente também descrever. Você dá a cor da lesão, porque as cores têm um significado. Geralmente, lesão avermelhada, rocheada, sugerem lesões vasculares. Lesões acinzentadas, negras, né? Sugerem já lesão com pigmentação exógena ou endógena. Exógena, tipo tatuagens, né? Endógena, tipo melanina. Então, sugere isso. Então, é importante você colocar uma cor para essa lesão e utilize sempre uma escala de cor padrão, né? Com cores básicas, quando muito secundárias. Mas não comece a inventar cor que ninguém entende, né? A lesão tem cor azul turquesa. Quem entende de cor, até vem na imagem uma azul turquesa. Turquesa, mas esses nomes, né? Turquesa, royal, vermelho, royal, pink. Precisa tomar cuidado, porque não é todo mundo que compreende esses termos, né? Agora, se você usar cor básica, tipo vermelho, verde, verde é meio... mas enfim. Azul, né? Cores secundárias também, né? Roxo. Isso todo mundo entende. Agora, sobrenome de cor, quando você está usando um sobrenome de cor, já vai dar margem para a outra pessoa não entender exatamente a cor que você está falando, ok? Lembrando que lesões isquêmicas são aquelas lesões tendendo ao pálido, né? Então, geralmente, a nossa mucosa, ela tem uma cor rosa. Se ela tiver um róseo avermelhado, pode significar outra coisa. Uma parte inflamatória. Se ela tiver um róseo pálido, pode ser também que está tendo um pouco de isquemia, se bem que nós temos regiões pálidas na mucosa também. Então, sempre especificar aí a tonalidade e a cor básica da lesão. Evite sobrenomes de cores, ok? Consistência da lesão. É essa parte que é importante. Como é que eu vou saber a consistência da lesão? Ué, você aprendeu em manobras de semiotécnica, que é a outra série que nós fizemos aqui no canal Clinicando, que uma das manobras de semiotécnica para examinar o paciente, além da inspeção, é a palpação. E é na palpação que você vai utilizar aí o toque da lesão. Você pode usar manual bidigital em forma de pinça para sentir a consistência da lesão. E isso é extremamente importante, tá? Então, ela é adquirida na palpação. Pode ser uma palpação com consistência amolecida, branda ou flácida. São aí meio que sinônimos. Você pode ter uma consistência pétrea. Lembra, quem não viu essa aula, tá na descrição do vídeo também. Manobras de semiotécnica. Você vê que um capítulo puxa o outro. Precisa de um conhecimento prévio para ir acumulando todo o conhecimento do exame físico, né? Então, você vai colocar ali se a consistência for pétrea ou óssea, e sugere aquela consistência bem dura. Consistência elástica ou fibrosa, né? Nós falamos na manobra de semiotécnica. E você não vai falar muito de consistência quando você estiver frente a lesões de lesão fundamental mancha. Por quê? Porque a mancha, por ser plana, não tem elevação, você não consegue palpar a lesão em si. Você vai palpar a mucosa. E aí a consistência vai ser igual da mucosa. Então, é um dado necessário para manchas, né? E também vale para membranas e placas. Porque a placa, além de ela, ela é um aumento da espessura, mas é muito fina, mesmo assim. Você não consegue palpar só a placa ou só a membrana. Então, acaba palpando a mucosa que está por debaixo. Então, a gente deixa de falar um pouquinho de consistência. Não teria muito sentido falar de consistência para lesões de lesão fundamental mancha, placa e membrana. Ok? Próximo item é a sensibilidade. É saber, na hora de descrever a lesão, se o paciente sentiu alguma coisa quando você palpou ou não. Se ele sentiu dor e incômodo, você relata isso. Descreve. Se ele não sentiu nada de incômodo, nada de dor, você coloca que a lesão é assintomática. Beleza? Ok. Agora, vamos em relação à superfície. Superfície é aquilo que você observa em toda a superfície da lesão. Então, quando você observa a lesão, ela tem que estar iluminada. E se ela refletir aquele brilho natural da lesão, ela é uma superfície brilhante. Agora, se a luz bate ali e não reflete tanto o brilho, então dizemos que a superfície é opaca. Então, a superfície pode ser brilhante ou opaca. Ok? Agora, a textura da lesão. Textura não tem jeito. Você vai ter que pôr a mão, vai ter que palpar. Então, você vê como a manobra de semiotécnica palpação, você usa para falar da consistência, você usa para falar da sensibilidade e você pode agora falar de textura da lesão. Quando você passa o dedo e a lesão é muito lisinha, a textura é lisa. Quando você passa e ela é áspera, podemos dizer que a textura é rugosa ou a propriamente áspera que nós usamos o termo. Ok? Então, essa é a ideia de você mostrar aí na palpação a textura da lesão. Próximo item é o contorno. O que é o contorno da lesão? É quando você consegue enxergar onde ela começa e onde ela termina. Então, é uma linha demarcatória da lesão. O contorno, ele pode ser nítido ou difuso. O que é um contorno nítido? É um contorno que você consegue observar os limites da lesão. E aí, se o contorno for nítido, você consegue tentar atribuir uma forma geométrica. Ok? Você dá um formato para essa lesão. E o que é um contorno difuso? O contorno difuso é aquele contorno que você não enxerga muito bem onde a lesão começa e onde ela acaba. É um contorno meio apagado, meio borrado. Então, fica difícil de você atribuir, muitas vezes, uma forma geométrica a ele. Ok? E aí, você também tem as duas outras opções para contorno. Pode ser regular ou irregular. Regular é quando você consegue atribuir uma forma geométrica para a lesão. Ou seja, há uma uniformidade no contorno da lesão. E irregular é quando você não consegue atribuir uma forma geométrica. Ele é totalmente... o formato seria um formato caótico. Então, não há um contorno uniforme. Então, você tem aí um casinho, uma foto mostrando uma alteração na mucosa jugal próxima, comissura labial do lado esquerdo do paciente, da mucosa jugal. E você está vendo esse aumento de volume. E você consegue enxergar ali o contorno através dessa linha pontilhada que vocês estão vendo. Ok? Então, esse contorno, ele permite eu atribuir uma forma geométrica, no caso aqui, arredondada. Posso aqui falar em diâmetro de lesão, quando eu falar de dimensão. E aqui você tem um exemplo de um contorno nítido e regular. Nítido porque eu consigo enxergar onde começa e termina a lesão. Regular porque ela tem um formato geométrico que eu consigo atribuir. Em relação a se ela é regular ou não, a gente pode fazer uma seguinte combinação. A lesão pode ser nítida, regular, ou nítida, irregular. Ou seja, eu posso conseguir enxergar a lesão no seu contorno, mas aquele contorno, se ele for irregular, é porque eu não consegui atribuir uma forma geométrica. E se ele for regular, é porque eu consegui atribuir uma forma geométrica. Temos que também falar em relação ao número dessa lesão. Se ela for uma lesão única, o número é 1. Se ela for em várias lesões, o seu número seria o quê? Múltiplas. Se for 2 ou 3, você até especifica. Agora, se for em várias, você pode usar o termo múltiplas. Borda da lesão. O que seria a borda da lesão? É a periferia da lesão. E se você palpar essa lesão, você pode sentir a borda dela, ok? Você pode avaliar todo o perímetro da lesão. E muitas vezes você tem uma borda que parece elevada, como a borda de uma pizza. Geralmente a gente fala de borda quando a gente tem úlceras, né? A lesão fundamental for uma úlcera. Por quê? Porque a úlcera é uma perda de epitélio. Até aí a borda pode ser plana, ok? Mas, se essa borda, antes de vir a úlcera, fica elevada, que nem a borda de uma pizza, e depois ela deprime, são bordas elevadas. Que é característica, por acaso, do câncer mais comum de boca, que é o carcinoma espinocelular ou epidermoide. Ok? Não faz sentido falar de borda para mancha, porque mancha é plana, não tem volume. E nem também faz sentido falar para lesões de aumento de volume, como o caso das entumescências. Então, borda a gente usa mais para úlceras. Base da lesão. O que é a base? É a região em que a lesão se insere no tecido. Seria o pezinho da lesão, o pedículo, né? Esse pezinho da lesão pode ser chamada de pediculada quando a área de inserção da lesão na mucosa for menor que o equador da lesão. O que é o equador da lesão? É assim, se você lembra, o planeta Terra, o globo terrestre, você tem a linha do equador bem no meio dela, que seria a região de maior volume, de maior perímetro, maior diâmetro do globo terrestre. E esse conceito vale também para a lesão. Se for uma lesão ali globosa, a porção do equador da lesão seria de maior diâmetro. Então, quando o maior diâmetro da lesão for maior do que a sua inserção na mucosa ou no tecido, a gente diz que é pediculada a sua base. Agora, se o maior equador da lesão for igual ou até menor do que a inserção, a gente diz que a base é céssio. Ok? E, além de tudo, na palpação, a gente consegue sentir a base da lesão, percebendo se a base é endurecida ou infiltrativa, ou se ela é branda ou inexpressiva. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo de uma lesão de base pediculada. É só você observar o pontilhado. A base da inserção ali é menor do que o maior equador da lesão. E nós temos um outro caso, onde sua base aqui também é menor ainda. É um pedículo menor ainda do que a primeiro caso. Certo? Então, isso são exemplos de base pediculada. Aqui é outra situação que pode dar confusão para quem está examinando. Se você encontrar uma lesão de aumento de volume e não enxergar o seu pedículo, porque ele está escondido através do maior equador da lesão, sugere base pediculada. Então, é só você imaginar se caberia passar um fio dental ali na lesão, na periferia da lesão, ao ponto de você conseguir esconder esse fio. Se você que escondeu o fio pela periferia, significa que ele entrou por debaixo da lesão, a lesão é pediculada. Se, por outro lado, você passou o fio e não escondeu, ele ficou à mostra ali, a lesão é céssio. É só um macetezinho para ajudar você no exame, caso você tenha alguma dúvida. Aqui são outras lesões de exemplo de base céssio. No lado esquerdo, você tem o tórus mandibular. O tórus mandibular, nesse caso aí, você está vendo que a base de inserção do tórus na arcada é maior do que o equador da lesão, então, é um exemplo do tórus aqui de uma lesão de base céssio. No lado direito, você tem uma alteração de cor, sim, só que ganhou volume. Então, vamos chamar isso de uma pápula, se você achar que é menor que 3 milímetros, ou um nódulo, se você achar que tem 4 milímetros, ou 3 acima de 3, enegrecido. Então, se você olhar aqui a periferia da lesão, você vai ver que a sua base, o seu pedículo, não se esconde. Então, é uma lesão céssio. E aqui, eu apresento essa lesão, geralmente, para treinar os alunos a descrever a lesão. Então, se você tiver aí com uma vontade de querer treinar isso, eu sugiro que você olhe bem essa lesão e faça um exercício. Descreva essa lesão. Ok? Descreve. Lembrando que, sempre quando você descrever uma lesão, comece pela lesão fundamental. E daí, os outros itens, você até pode trocar a ordem, mas eu sugiro que os 3 primeiros, né, você ainda mantenha como lesão fundamental, falar da localização e da sua dimensão é importante já logo de cara. E daí, o resto, você pode trocar até a ordem, mas tenta sempre preencher todos os itens que nós falamos. Como primeiro exercício, você pode pegar essa imagem, eu vou dar uma colinha para você, ó. Então, você começa pela lesão fundamental, fale da forma, da localização, da dimensão da lesão, limites, coloração, consistência, sensibilidade, superfície, textura, contorno, número, bordas e base. Certo? Então, se você lembrar de todos esses itens, coloque. Claro que tem item aí que você não utiliza. Tem item que, dependendo da lesão, não vai fazer sentido. Ok? Como, por exemplo, o item bordas aí. Para essa lesão, não tem sentido, porque o epitélio, ele está vindo aí reto, de repente, ele aumenta de volume. Então, a própria lesão é a borda da lesão. Então, não faz sentido falar sobre borda nesse caso. Ok? Então, geralmente, a gente fala de bordas em casos mais frequentes de úlcera. Tá certo? Então, eu sugiro que você agora pegue essa imagem e complete aí com os itens da descrição. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através aqui do canal Clinicando. E a melhor forma de você estudar lesões fundamentais e descrevê-las, né? É você pegar um livro de patologia, pegar as lesões aí expressivas que você achar interessante e descrever essa lesão. Se você fizer isso aí para várias lesões, você vai ficar craque e vai descrever com muito maior facilidade todas as alterações que você vai encontrar aí no seu consultório ou seja lá onde você trabalha. Ok? Então, eu sugiro aí esse tipo de atividade. Obrigado por participar aqui do nosso canal Clinicando. E eu peço para que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo. Muito obrigado pela visita e até a próxima. e até a próxima.